Tu me daste um tesouro Brilha mais do que o sol Não, ninguém mais o levará Porque está dentro de mim Nada era o que eu tinha Como nada passou Tudo, tudo deixei Porque não me falava eu de ti Tu és meu grande tesouro Tu que me deste o amor Vivo e sempre reencontro Amor, alegria De me libertar Já em ti me perdi Minha vida te dei Mas eu sei que a encontrarei Lá onde está o meu tesouro Lá onde está o meu tesouro